Fala aí, manos! Beleza? Shadow aqui com mais um vídeo de Wonderlands pra vocês. Dessa vez, guys, eu tenho mais informações pra vocês sobre o endgame do jogo, bem como o Season Pass do game. O jogo nem lançou e eles já anunciaram o Season Pass, não sou muito fã disso, mas... It is what it is, tá ligado? Então, nesse vídeo eu quero passar pra vocês as novas informações que a gente tem sobre o endgame e, bem como, falar um pouquinho sobre o que a DLC, o Season Pass, vai trazer pra nós, tranquilo? Direto ao assunto, pra esse vídeo não ficar muito grande, nós vamos falar um pouco sobre o endgame. Então, assim que tu terminar a campanha, tu tem acesso aos Chaos Level, o level do Chaos, né? A gente tem os níveis de Chaos no BL3 e aqui eles estão de volta. A diferença é que aqui é Chaos Level e no BL3 é Mayhem Level, mas traduzindo é o mesmo nome, tá ligado? Então, o Chaos Level vai ser a substituição do modo Mayhem. Eles são semelhantes, o modo Mayhem e o modo Chaos, né? Vamos falar Chaos e Mayhem pra diferenciar. Mas o modo Chaos, ele tende a ser um meio termo entre o modo Mayhem do BL3 com o modo dos Overpower Levels do BL2. Então, como vai funcionar? Bem simples, a única diferença é que, diferentemente do BL3, tu não pode ir direto pro endgame. Caso tu acompanhe meu canal há um tempo, tu sabe que tem como ir direto pro endgame do BL3. Basta tu selecionar o Mayhem 11 e todo aquele negócio que tu já tá ligado, tá ligado? No Wonderlands, não. No Wonderlands, tu vai acessar o modo Chaos Level 1 E aí, tu vai ter que fazer uma mini-raid, como era o caso dos Overpower Levels, pra acessar o modo Chaos Level 2. E por assim em diante. Foi confirmado que no lançamento, nós vamos ter 20 levels de Chaos. 20 levels de Mayhem, como tu preferir chamar, tá ligado? Então, vai, em outras palavras, pra nós que tá mais acostumado com o BL, vai até M20 esse jogo. E pra tu acessar uma nova dificuldade, então pra tu acessar, vamos supor, o Chaos Level 2, tu precisa fazer uma mini-raid. Essa mini-raid, ela se encontra na Câmara do Caos. Caso tu não tenha visto, ontem ou anteontem, não lembro agora, upei um vídeo somente falando sobre a Câmara do Caos, que basicamente é como se fosse um Wotan desse jogo, tá ligado? Eu vou deixar o link na descrição, eu recomendo tu assistir, caso tu não tenha visto. Lá tem mais informações. Mas em resumo, é quase que uma run no Wotan, então tu passa ali pelos lugares, são áreas aleatoriamente geradas e vai ter um boss no final, tá ligado? A diferença é, existem partidas de Câmara do Caos normais, né? E existem Câmaras do Caos versão Chaos, ok? Então é uma versão mais tunada, por assim dizer, entre aspas. Comparando ao Borderlands 3, tá ligado? Aquela alavanca que tu aperta, que aumenta a dificuldade do Wotan ou do Guardian, é como se fosse isso, tá ligado? E vai ser basicamente assim que tu vai upar teu personagem no endgame. Tu vai ter que fazer essa run tunada no level 1 pra acessar o level 2. Aí quando tu fizer essa run tunada no level 2, tu vai acessar o level 3, vai fazer a run tunada no level 3, vai liberar o level 4 e assim por diante. É exatamente igual os overpower level do BL2, caso tu tenha jogado. Tu não pode ir direto pro 20, como seria o caso do BL3, tá ligado? Mas, pra balancear isso, porque eu sei que tu deve estar se perguntando, poxa, é da hora, eu prefiro assim também, mas era bem zoado no BL2 ter que toda hora parar pra farmar a build, pra refazer essa coisa a cada level, ou a cada 2 levels, tá ligado? Acho que tu ia até o P4 e depois tu tinha que reformar tudo, aí, enfim. Nesse jogo, sim, vai acontecer isso, porém tem uma nova mecânica, tem uma nova introdução de uma feature nova, que são os Chaos Items, os itens do Chaos, onde basicamente faz com que tu encontre o Tier Chaos nos teus itens. É uma nova feature, tá? Não tem muitos detalhes sobre isso, mas isso faz com que os teus itens sejam mais fortes. Foi descrito por eles que itens com o Tier do Chaos embutido neles vão ter mais dano, vão ser responsáveis por fazer tu passar vários níveis de Chaos level, né, de level de Chaos, sem precisar ter que reformar os itens. E pra cada Tier do Chaos que tu acessa novo, eles tendem a cair com mais frequência. Então, basicamente, são itens que tu vai provavelmente estar procurando pra tu acessar o Endgame do Endgame mais rápido possível, tá ligado? É Chaos Tier o nome que eles deram. O que é bem interessante, eu quero ver como é que vai funcionar pra ver se vai ser muito quebrado. E provavelmente esses itens com o Chaos embutido neles, né, eles vão estar muito bons pro Endgame, né, lá pro level Chaos 20. Eu, falando isso pra ti, tu deve estar se pensando que esses itens com Tier de Chaos embutido são o equivalente aos bônus consagrados do BL3. Mas não. Os bônus consagrados do BL3, eles estão presentes nesse jogo, bem de maneira diferente, só que eles são chamados de encantamentos, ok? Então, os itens com encantamentos são itens com bônus consagrados, comparando ao BL3. Esse é diferente, ok? É o Tier de Chaos nas tuas armas. E uma outra coisa muito mais a fundo, que provavelmente deve tunar ainda mais as nossas builds, são os itens primordiais. Não foi confirmado se os itens primordiais vão ser um Tier, como é o caso desse Tier do Chaos, né, que tu pode encontrar nas tuas armas, ou se as armas primordiais vão ser uma raridade completamente nova acima da lendária. A gente vai ter que esperar pra ver isso, mas a gente sabe que esses itens primordiais, independente se for uma raridade ou essa questão dos Tier, ela só vai ser acessável, acessível, como tu preferir chamar, lá pro End do Endgame. Então, eu acredito que lá pra depois do level Chaos 15, tá ligado? Vão ser os itens mais tunados do jogo. E também é possível que esses itens primordiais, além de fazer o que o Chaos Tier faz, possam dar boost, né, aumentar bastante alguma stat aí na tua arma, tipo o dano crítico, alguma coisa. Mas isso é só suposições, tranquilo? E no mais, é isso, guys. O Endgame do Wonderlands vai funcionar dessa forma. É um meio termo entre o Mayhem do BL3 com os Overpower Level do BL2. Então, eu acredito que vai ser da hora. Vamos ver só se, depois que tu terminar, né, vamos supor, a gente ficar afultunado de item primordial no level de Chaos 20. a gente vai ter o que fazer, né? Porque no BL3, tu vai direto pro Endgame e assim que tu fecha tua build, tu mata o Otan três vezes, farma os itens dele e acabou o jogo, basicamente, né? Aqui, tudo bem que essa questão de ir até o level 20 é o Endgame. Eu só quero ver se lá, quando a gente chegar no 20, vai ter algo diferente pra fazer ou alguma coisa nova, né? E no mais, é isso, manos. Falando sobre o Season Pass, caso tu não queira tomar spoilers do Season Pass, eu recomendo tu fechar esse vídeo, mas eu não vou estar falando sobre nada de lore, ok? Eu vou estar falando só apenas no que ele vai trazer no sentido Endgame, gameplay, que é o que realmente interessa pra nós, pelo menos aqui nesse vídeo. Tranquilo? Então, se tu não queria ver, tu já deve ter fechado o vídeo. Let's fucking go. O Season Pass não foi citado se vai ser só um, então eu não sei se eles vão beitar nós igual no BL3 e fazer um segundo. Você sabe como é que eles são, né? Monigrab. O Season Pass vai conter quatro grandes conteúdos, mas todos esses quatro grandes conteúdos vão girar em torno dos Mirrors of Mystery, ou Espelhos do Mistério, como tu preferis chamar. Os Espelhos do Mistério vão ser um conteúdo com replayabilidade, então sim, vai ser um conteúdo Endgame. E no que consiste o Espelhos do Mistério? São ilusões, tá ligado? Ambientes diferentes do que a gente vai estar acostumado com o jogo base, que vão ser aleatoriamente gerados. Cada Espelho do Destino consiste em cinco levels, que cada vez que tu completar vai se tornar mais difícil, porém, tu vai acessar recompensas melhores. Então, é normal, padrão, né? O mais difícil é o mais loot, tecnicamente, no papel, né? O Season Pass também vai trazer cosméticos, bosses únicos, talvez raid bosses, tá? Não foi confirmado raid bosses, mas por serem bosses únicos, tem toda aquela rumorização que pode ser raid bosses, né? Quem sabe os Ancient Dragons of Destruction retornem, né? Mas só esperando pra ver. E com relação aos... ainda com os Espelhos do Mistério, guys, não tem muitos detalhes. Assim que tu termina eles, tu vai ter acesso à Roda do Destino, tá ligado? De uma mocinha aí, que eu não vou falar o nome pra não espoilar nada. E, em geral, essa roleta do destino vai te dar itens lendários. É mais uma opção de loot, tá ligado? É como se fosse, não necessariamente, um baú vermelho do BL3, um Red Chest. Mas tu gira a roleta ali, lembra um pouco os Caça-Níquel da Moxie, e dependendo do símbolo que cair, tu consegue alguma coisa, tá ligado? Uma outra coisa bacana sobre os Espelhos do Mistério são que toda vez que tu completa um level, tu vai estar adicionando esse level pra... a pool, né? Pra... pras chances dele aparecer na Câmara do Caos, né? No vídeo recente aí que eu comentei sobre a Câmara do Caos, eu mencionei que tem mais de 60 possíveis arenas que pode se gerar. E com a chegada da DLC, tu vai estar, toda vez que tu completar alguma fase do Espelho do Mistério, tu vai estar adicionando aquela fase pra poder cair nesse conteúdo do jogo base, né? Na Câmara do Caos. O que é bem interessante, cara. Eu só não sei se esse endgame dos Espelhos do Destino vai ser temporário, tá ligado? Até nós pegar todos os itens e nós adicionar todas as arenas pra Câmara do Caos e aí então voltar pro jogo base pra fazer Câmara do Caos até cair a mão do corpo. Ou se ele vai ter algum tipo de replayabilidade no sentido de que vai valer mais a pena fazer os Espelhos do Mistério, mesmo depois de ter dropado tudo, do que as Câmaras do Caos, né? Porque a Câmara do Caos é o que eles estão focando pra ser o principal conteúdo do fim do jogo nesse game. Tá ligado? Outras coisas sobre o Season Pass é que nós vamos ter a introdução de uma nova classe, né? Então o jogo lança com seis classes e vai estar chegando uma sétima classe com o game. Não foi confirmado qual vai ser a classe, o nome, tá ligado? Dela. Pelo trailer do Season Pass, que deve estar rodando de fundo, ele tem uma cabeça de cebola e a única coisa que dá pra ver é isso. Mas isso aí é cosmético, então não tem como saber o que a classe seria ou o que a classe faz. Foi confirmado que essa classe vai chegar apenas na última DLC do Season Pass, tá? Então não espera muito cedo pra uma classe nova no Wonderlands, guys. Ela só vai chegar na quarta DLC do Season Pass. Acredito que até lá deve acontecer algum tipo de promoção, caso tu esteja ainda pensando em comprar. E pra fechar, só avisar que o Season Pass, né? A primeira DLC, no caso, vai estar disponível dia 21 do mês que vem. Dia 21 do 4. Sim, tu não ouviu errado. Isso é legal e ao mesmo tempo preocupante. O jogo lança dia 25 do 3, né? Nós estamos há exatamente duas semanas de lançar o Wonderlands. E se tu for parar pra ver, assim que o jogo lançar, o que? Três semanas depois que o jogo lançar, chega a primeira DLC? Três, quatro semanas? É menos de um mês, cara. É dia 21 do 4, a DLC 1. Tá ligado? E essas, guys, são as informações que a gente tem sobre o Endgame e sobre o Season Pass. Eu não sei se vai dar muito certo esse Season Pass, tá? Eu fico muito feliz de ver esses DLCs com foco no Endgame, tá ligado? Eu acho que... Bom, se tu viu o meu vídeo do fim do BL3, tu sabe que pra mim um dos maiores problemas do jogo foi as DLCs não ter nenhum tipo de conteúdo Endgame. Endgame, cara, é deplorável não ter uma chacina ou um campo de provação nas DLCs do BL3. Então, vendo esse conteúdo Endgame nas DLCs do Wonderlands me deixa um pouco animado. A questão é... É apenas um modo que vai receber quatro... Por exemplo, quatro espelhos ao longo do ano. Será que isso realmente vai vingar? Eu acho que só o tempo vai dizer, né, mano? No mais, o vídeo de hoje era esse. Eu espero que vocês tenham curtido, guys. Comentei na descrição o que tu acha sobre esses... Levels... Esses Mayhem Levels, Chaos Levels... Mano, eu vou chamar de Mod Mayhem, cara. Não dá, é muito costume. Esse Chaos Level 20, se tu tá animado ou não. E é isso aí, mano. Fiquem bem, fiquem safe e nos vemos na próxima. Fui! Tchau, tchau.